Queridos amigos e irmãos, hoje já é a vigília do Santo Natal. Estamos respirando o ar próprio desta experiência única de um Deus que vem ao nosso encontro. São Paulo, escrevendo a Tito, começa com esta palavra, manifestou-se. É uma palavra programática, escolhida pela igreja para exprimir a essência do Natal. Antes, os homens tinham falado e criado imagens humanas de Deus, das mais variadas formas. O próprio Deus falara de diversos modos aos homens. Agora, porém, aconteceu algo mais. Ele manifestou-se, mostrou-se, saiu da luz inacessível em que habita. Ele, em pessoa, veio para o meio de nós. Na igreja antiga, esta era a grande alegria do Natal. Deus manifestou-se. Já não é apenas uma ideia, nem algo que se deve intuir a partir das palavras. Ele manifestou-se. Mas agora perguntámonos, como se manifestou? Ele, verdadeiramente, quem é? A este respeito, diz a liturgia da Missa da Aurora do Natal, manifestaram-se a bondade de Deus e o seu amor pelos homens. Eis a certeza nova e consoladora que nos é dada no Natal. A liturgia cita um texto tirado do livro do profeta Isaías, que descreve de forma ainda mais concreta a epifania que se verificou no Natal. O menino nasceu para nós. Um filho nos foi concedido. Tenho poder sobre os ombros. E dão-lhe o seguinte nome, Conselheiro Admirável, Deus Valoroso, Pai para sempre, Príncipe da Paz. O poder será engrandecido numa paz sem fim. Não sabemos se o profeta, ao falar assim, tenha em mente um menino concreto nascido no seu período histórico, mas isso parece ser impossível. Trata-se do único texto no Antigo Testamento onde de um menino, de um ser humano, se diz o seu nome será Deus Valoroso, Pai para sempre. Estamos diante de uma visão que se estende muito para além daquele momento histórico, apontando para algo misterioso, colocado no futuro. Um menino, em toda a sua fragilidade, é Deus Valoroso. Um menino, em toda a sua indigência e dependência, é Pai para sempre. É isto numa paz sem fim. Antes, o profeta falara de uma espécie de grande luz e, a propósito da paz que vinha dele, afirmara que o bastão do opressor, o cajado ruidoso da guerra, toda a veste manchada de sangue, seriam lançados ao fogo. Meus irmãos, Deus manifestou-se como um menino. É precisamente assim que ele se contrapõe a toda a violência e traz uma mensagem de paz. Neste tempo em que o mundo está continuamente ameaçado pela violência em tantos lugares e de muitos modos, em que não cessam de ir e aparecer bastões de opressor e vestes manchadas de sangue, nós clamamos ao Senhor, vós, o Deus forte, manifestaste-vos como menino e mostraste-vos a nós como aquele que nos ama e por meio de quem o amor deve triunfar. fizeste-nos compreender que, unidos convosco, devemos ser artífices da paz. Amamos o vosso ser menino, a vossa não violência, mas sofremos pelo fato de perdurar no mundo a violência, levando-nos a rezar assim, demonstrai a vossa força ao Deus. fazei que neste nosso tempo e neste nosso mundo sejam queimados os bastões do opressor, as vestes manchadas de sangue, o calçado ruidoso da guerra, de tal modo que a vossa paz triunfe neste nosso mundo. Meus irmãos, Natal é manifestação, a manifestação de Deus, da sua grande luz no menino que nasceu para nós, nascido no estábulo de Belém, não no palácio do rei. Para a igreja antiga, a festa das festas era a Páscoa. Na ressurreição, Cristo arrombara as portas da morte e assim mudou radicalmente o mundo, criara para o homem um lugar no próprio Deus. Mas a ressurreição pressupõe a encarnação, o Filho de Deus visto como menino, como verdadeiro Filho do homem. Manifestaram-se a bondade de Deus e o seu amor pelos homens. esta frase de São Paulo adquiria assim uma profundidade totalmente nova. No menino do estábulo de Belém, pode-se, por assim dizer, tocar Deus e acariá-lo. Desta forma, o ano litúrgico ganhou um segundo centro numa festa que é, antes de mais nada, uma festa do coração. Tudo isto não tem nada de sentimentalismo. É precisamente na nova experiência da realidade e da humanidade de Jesus que se revela o grande mistério da fé. Deus tornou-se pobre. O seu filho nasceu na pobreza do estábulo. No menino Jesus, Deus fez-se dependente, necessitado do amor de pessoas humanas, reduzido à condição de pedir o seu, o nosso amor. Hoje, o Natal tornou-se uma festa dos negócios, cujo fulgor ofuscante esconde o mistério da humildade de Deus que nos convida à humildade e à simplicidade. Peçamos ao Senhor que nos ajude a alongar o olhar para lendas fachadas lampejantes deste tempo a fim de podermos encontrar o menino no estábulo de Belém e assim descobrimos a autêntica alegria e a verdadeira luz. se quisermos encontrar Deus manifestado como menino então devemos descer do cavalo da nossa razão das nossas autossuficiências devemos depor as nossas falsas certezas a nossa soberba intelectual que nos impede de perceber a proximidade de Deus devemos seguir o caminho interior dos pequeninos o caminho rumo aquela extrema simplicidade exterior e interior que torna o coração capaz de ver devemos inclinar-nos caminhar espiritualmente por assim dizer a pé para podermos entrar pelo portal da fé e encontrar o Deus que é diverso dos nossos preconceitos e das nossas opiniões o Deus que se esconde na humildade do menino acabado de nascer celebremos assim o Natal deixando-nos fazer simples por aquele Deus que se tornou simples e nesta hora rezemos também e sobretudo por todos aqueles que são obrigados a viver o Natal na pobreza no sofrimento na condição de imigrantes pedindo que se lhes manifeste a bondade de Deus no seu esplendor que nos toque a todos a eles e a nós aquela bondade que Deus quis com o nascimento de seu filho no estábulo o Deus rejeitando a força das armas o poder do dinheiro e a eficácia de uma boa campanha publicitária escolheste vir ao nosso encontro na simplicidade na fraqueza na ternura do menino Jesus nascido no meio de animais na absoluta pobreza assim me encontraste na nossa história para nos manifestar e oferecer a vossa salvação que nós imensamente agradecidos saibamos como os pastores correr ao encontro dos irmãos especialmente dos mais pobres excluídos para anunciar lhes o vosso incrível amor aproveito da hora para desejar a você a todos seus familiares um santo e abençoado natal descobrindo este imenso amor do Senhor Jesus para todos nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto